Música 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 Amém. 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 Długa biało, bo to nie ma, byś nasz Bóg, byś nie zrozłał. Dzięki Duchowi Świętego, złała tylko przez nas. Słowo przez nas. Amém. 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 E nos livros, não se lembra, mas não se pode ser na fé. Eu não sei o que eu sou, eu não sei se bem, meu amor. Amar, amara, 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 amara. Música 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 o E um e o março apóstolo, na criação krzysobom zespaçam, e criação do Júlia. E o salão da vida, o salão do Júlia, o salão do Júlia, o salão do Júlia. Aleluia! 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 Aleluia Seca púltsa boa, aleluia, 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 aleluia. Otca contáctas za vagy kápmali, aleluia, aleluia. Otcomtáctas aya'ú i只是 legingem. Amém. 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 Aleluia, 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 aleluia. Amém. 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 o nosso serco, o nosso trabalho na Jego poziomie, não na seu nível, não no nosso e o nosso pensamento, não na Jego poziomie não na nossa poziome. Se que Ele disse, que vai, se que vai, se que vai, se que vai, se que vai. Se que vai, se que vai, se que vai, se que vai, mesmo que vai, mesmo que vai. Amém. 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 Que você está no meu nome, que me ojo em me, a um me, sua mão em me, que eu estou em ciemności, que você está no meu nome, que você está no meu nome, que você está no meu nome, A CIDADE NO BRASIL Amém, amém. 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 O Senhor é gentefultheira. Ele é gentefulente e os blender. Ele é arte na galó dele para desenvolver. Ele é gentefultheira. O Pai, o Pai, o Pai, o Pai, o Pai. Que é o seu coração, que você não se abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. O Senhor do Senhor, do Senhor. Amém. 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 porra do autor. porra do autor. porra do autor. contributes a burrozinho, Eu assim, me sobe. Isto que é um ser spinso. Deus é bom. Euبoder, fé muitos nosso Espíritu. Eu�� temu creмос... Eu sou pe dementão antes... Eu sou o carabalña. Luís United e querida. Eu sou o sei lá. Eu sou of WITH students... 파alisjezios. Eu sou osty facó. Eu sou o Deus. Eu só te Hoo. Tem que ele sãohar na caneiro. Der the Children, meu以 hits, contributions a fé. Eu sou oしま increase ktsnheu. Eu sou ouvia meu Deus. o o o o o o o Coisa, visita tu como vai como vai quando mais você cresça com canelaide! Meu Deus, teachings isso a chamam porengo,叔so cantanalide! Programa�네 старocà, Dona é o venho pouco! Dessa feluição,PER QUAL嚎 é T الله quer dizer que você quer dizer que Deus ou quer dizer que você quer dizer que essa caça ser crema. Dessa felix website parents, tem escolha, Deus nos謝 ou pointing veja pronta classified na passação que Deus fique no Jackaline! Asso bij比如 que Deus produzirás no России, ele tem o dia, Ele tem o dia nhé, ele tem o dia em quando fica feliz! Salve para o crema... Amém. 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 Nie dałeś swoje nowy, uwielbiam Cię. Jezu, o Jezu, Música O que é Jesus? Baruchashe, a magia, Yeshua Baruchashe, a donar 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 Baruchashe, a donar Baruchashe, a magia, Yeshua Baruchashe, a donar Baruchashe, a magia, Yeshua Amém. 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 Wyznajmy, że tylko Jezus jest nasza Pan, i że żadne przeciwności tego świata nie są w stanie nas zatrzymać. Wyznajmy, że tylko On jest naszym sercu. Tylko On jest tym skarbem, który zamieszkał i którego nie pozwolimy sobie wygraść. On jest naszym Królem i On jest naszym Panem. Nigdy i nigdy Diabeł nie wykrzywi nam tej prawdy. Ogłośmy tą prawdę nad sobą całemu światu, że tylko Ty, jedynie Ty, tylko Ty jesteś moim sercu. nie 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 to nie 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 czy nie n nie E aí 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 A CIDADE NO BRASILIA A CIDADE NO BRASILIA A CIDADE NO BRASILIA A CIDADE NO BRASILIA BASILIA 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 BASILIA